Nós estamos no Centro de Saúde de Jauma Marques, aqui também funciona a Secretaria de Saúde do município de Santa Inês, para falar sobre os casos de Covid-19. Na última terça-feira, nessa terça-feira na verdade, chegou ao pico de 508 casos positivos. Somente nessa segunda-feira, 94 pessoas testaram positivo para Covid-19. São números preocupantes que a Secretaria de Saúde teve que tomar algumas providências. Nós já falamos o local de testagem, o local exclusivo para testagem e atendimento médico, que é a maçonaria. E agora vamos falar sobre a questão da vacinação, os pontos de vacinação, que a partir de agora mudaram, não funcionam mais na maçonaria. Quem vai dar esses pontos, quem vai falar sobre esses pontos é a Dani Ripardo, que é a coordenadora de imunização do município. Dani, a partir de agora, crianças se vacinam ontem e os adultos também podem procurar que local? Com a mudança do centro de testagem para a maçonaria, fez-se necessária também a mudança do ponto de vacinação. Ela está dividida, esses pontos estão divididos em dois locais. Na biblioteca, que fica localizado na Praça da Saudade, Biblioteca Luiz Barros e Lof. Esse ponto é exclusivo para crianças de 5 a 11 anos de idade, aquelas crianças que ainda não tomaram a primeira dose ou que precisam da segunda dose. Elas podem estar se dirigindo para a biblioteca para estar tomando a primeira ou segunda dose, iniciando ou completando o esquema vacinal. O importante é que essa criança compareça com o responsável, portando também os documentos pessoais da criança, cartão do SUS, RG e CPF, para que essa criança seja vacinada. O ponto de vacinação para pessoas a partir de 12 anos está funcionando na Secretaria de Educação do município de Santa Inês, para aquelas pessoas que precisam de primeira, segunda, terceira ou quarta dose. O ponto vai ficar de segunda a sexta-feira, durante toda a semana, esses pontos vão estar funcionando. E aos sábados a gente concentra a vacinação somente no Centro de Saúde de Jawa Marques. Dani, como é que está a procura pela vacinação? Como é que estão esses números aqui na cidade? Primeira, segunda, terceira e quarta dose? Preocupa? Nós tivemos um aumento para a terceira e quarta dose. A segunda dose, nós ainda temos uma média de 6 mil pessoas a serem vacinadas com a segunda dose. Pessoas que iniciaram o esquema, mas não voltaram para tomar a segunda dose. Então, isso ainda é preocupante, porque de uma certa forma atrasa. A eficácia da vacina é reduzida com o passar do tempo. Essas pessoas precisam retornar para dar sequência nesse esquema vacinal. Outro fator que nos preocupa é o baixo número de crianças vacinadas. Tanto com a primeira dose, principalmente com a segunda dose. Então, nem metade das crianças que iniciaram o esquema retornaram para tomar a segunda dose. É o que acaba afetando esse processo de imunização. Somente uma dose não consegue fornecer a imunidade que o organismo precisa para combater o vírus. Já se pensa em fazer um evento, um arraial da imunização, alguma coisa do tipo, como foi feito nos anos anteriores, para tentar vacinar um grande número de pessoas em um único dia? Sim, está sendo organizado esse evento. É uma parceria do município com o governo do estado. O evento será realizado para todos os públicos, tanto para a criança quanto também para os adultos. E lá, as pessoas que não se vacinaram durante esses dias terão a oportunidade também de serem vacinadas. Já tem dia para esse evento? O evento está programado para o dia 19 desse mês, no período de 8 às 17 horas, no Parque da Raposa. Então, esse dia vai ser destinado somente para vacinar a Covid nesse local. Obrigado, Dani Ripardo, coordenadora de imunização. Então, gente, os números são preocupantes. As pessoas têm sim que se vacinar. Só lembrando que nós tivemos um óbito na cidade de Pindaré-Mirim. Essa pessoa havia tomado duas doses da vacina. A segunda dose dessa pessoa era um homem de aproximadamente 36 anos. A segunda dose, ele tinha tomado há oito meses e o quadro dele se agravou, ele chegando aí para a UTI e não resistiu. Então, daí, a importância da imunização, nós só repetindo, temos 508 casos nessa terça-feira aqui em Santa Inês, pessoas que estão em isolamento com apenas uma pessoa internada. Isso tudo por conta da imunização, imunização dessas pessoas que estão com Covid, mas estão em isolamento somente na sua residência. Estou repetindo mais uma vez, vacinação para crianças na Biblioteca Pública na Praça da Saudade e para os adultos na Semed, que fica na Rua 7 de setembro. Obrigado. 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 Obrigado.